Fala galera, quem falou que é o Café com Leite trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, estou trazendo o mod Super Heroes E galera, estou aqui como, como Superman E eu estou no Survival galera, dá pra ver minha vida ali Vai suplementar a habilidade de voar, por isso que eu estou voando Mas se eu caio assim, eu morro, é o que não faz sentido Eu morrer de queda, Superman não morre de queda Vocês querem que eu faça aventuras usando mods como essa agora Gente, eu morro usando a armadura do Superman, mas ela não quebra Galera, eu vou passar pro Criativo aqui Eu vou passar pro Criativo E eu Já volto Galera, eu voltei pro Minecraft Eu tinha dado uma saída Sem querer Não queria Mas então agora, tirar essa armadura Tira Tira Nossa, que calça Meio Curta Galera Agora eu vou pegar Eu vou pegar Aqui são armaduras surpresas desse livro Eu vou pegar Galera Vocês colocam aí Na descrição Qual mod vocês querem que eu traga É Vou trazer o mod que vocês pedirem E os mods que eu não consegui É que Os mods que eu não trazer É que Eu não consigo Eu quero muito trazer pra vocês os mods Mas os que eu não trazer é que eu não tô conseguindo Eu nunca Eu acabei de baixar este mod E a primeira vez que eu estou usando Ó, dá pra eu tirar Ah, dá pra eu tirar os efeitos Oxe, o que é esse? Normal Altered Ah, eu tenho que segurar nesse olho aqui Eu fico com uma velocidade mais Eu consigo escalar a parede? Não Galera Eu não consigo Vou tentar Não Não dá Peraí Vou tentar de novo Será que você vai apertar no botão de Pular? Consigo? Não Não consigo Galera Perceptor Perceptor Eu pensei que eu tirava a máscara Quando eu aperto aquele botão Se eu tirar a máscara eu continuo com a velocidade? Eu sou Barry Allen Eu sou o Barry Allen Conhecido como Flash Galera, acho que esse mod ainda tá em beta Assim Porque não dá pra Colocar Não dá pra tirar a máscara Nem dá pra É É Ah, esqueci Agora qual que eu vou? Eu vou de Capitão América Se vocês quiserem que eu faça uma série desse mod Eu vou achar legal vocês pedirem Porque uma série disso vai bombar os likes Além de ser Tecidos vocês que escolheram Eu tô com a bota do Flash Olha, eu ganho a G Super Pulo Olha, eu ganho Super Pulo Força 3 Velocidade 3 Eu vou tirar dessa vista Galera, eu vou ir pra um mapa Plano Eu spawno um monte de mob Pra fazer o teste Vamos lá, galera Oxe Isso não é meu mapa Brincadeira, galera Eu tenho que criar Eu vou criar Mod Eu vou escrever Mod Super Super Vai ser grande porque Não sei porquê Porque eu não quero que seja grande Dificuldade Difícil Galera, quem quiser que eu traga Addons também Eu vou ficar feliz Por vocês escolherem Addons Addons É tipo mod Só que sem baixar Nada de ser baixo Sem ter Block Launcher Então Vocês queriam ver Capitão América Deixa eu pegar Deixa eu pegar a roupa dele aqui Nossa Essa máscara fica Grande em mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu vou colocar a próxima armadura aqui Que vai ser Que vai ser Do Dead 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 Deadpool Onde ele vai dar má Viu Essa vaca é do Dead Dead Deadpool World Vaca Do Deadpool Mas a espada Mas a espada do Deadpool Deixa eu sair dessa visão aqui Que eu não consigo acertar os monstros Por que eu tô com a faca do Deadpool Ali, aquela vaca Como é que eu tava com o escudo? Eu acho que eu tenho que estar no survival Eu vou dropar o escudo Não, eu não tô com o escudo Dropando Eu ganho resistência Quando eu tô com o escudo na mão Resistência Três Bom, o escudo defende muito bem Vou colocar no survival Que eu vou fazer essas três armaduras Ah Seguidas Oxi O que eu tô fazendo aqui? Primeira pessoa Pego de jogador Mundo Survival Como é que eu bato com esse escudo? Nossa É, se eu bater assim nos bichos aqui, ó Assim, ó Eles morrem Mas eu quero saber como é que eu taco Deixa eu ver Será que se eu apertar shift E apertar o botão de bater Funciona? Galera Eu não sei Como se taca o escudo Ah, pensei que fosse um porco Mori eu Por me enganar Galera Com o ovelha Esse escudo tem um bug Que eu esqueci de mencionar Você pega O dobro do item Agora vamos com Dead, dead Dead, dead, dead Tipo Caraca, ficou mó bonito Eu fico imortal? Eu devo ficar imortal Da barra do time Sete Galera, eu tô na versão Zero ponto dezesseis Ponto Olha Eu tenho regeneração Ué, porque não tá à noite Aqui, ó Duplica item Mano, posso duplicar em três vezes Que coisa Foda Vamos com algum bicho Que me dar item Com a vaca Vamos com a mimosa Ah, não funcionou Vamos com o porco É, dá com dois Vamos, vamos Vaca Desculpa Consegui com a vaca Ela tá viva Só que não Porco, cadê você? Mano, esse porco é imortal? Caraca, o porco é imortal Que nem eu Ah, morreu Tá bom, galera Ah, eles levam dano no chão Porque eles caem Time set Ah, coloquei day and night Night Não consegui Tá bom, galera Eu vou esperar Ficar à noite Eu vou Galera Voltei Eu sei por que não tava ficando à noite Ué, eu não tinha marcado a opção sempre de What? Agora eu desbuguei Vamos ver Eu posso usar Ah, também ganho Eu posso usar o escudo do capitão Eu ainda fico com resistência Mas eu sou imortal Esse botão cura minha vida Regeneration on Regeneration off Planta, planta, planta Saudade puro da natureza Os porcos vão ser atraídos Pra eu testar minha faca Passar a lambida Vem cá Não Agora posso passar a lambida Morre Caraca, esse bicho é a maior flecha Flash Da natureza Eu não vou acabar o vídeo, galera Olha como eu escrevi night Escrevi mó boladão Night Niguit Por que não fica Galera, eu vou dar esse barra aqui Barra Up Date Update Update Galera, estou vendo um negócio Uma combaia que mó bizarra Olha o mod Galera, então O vídeo vai ficando por aqui Eu vou ver se É a terceira versão desse mod Tomar se vocês estão gostados Se vocês querem ver a terceira versão Versão Deixem um like Se inscrevam no canal E